A gente recebe as perguntas, eu não tenho empresário, tu acha que ainda sem empresário é possível ser jogador de futebol hoje? É possível sim, mas é que eu falo, o empresário não é um cara que tipo assim, ah não, por exemplo, o atleta, eu vou pegar o telefone e vou ligar pro empresário. Não, empresário não funciona assim. O empresário ele vem, olha e se tiver um interesse, claro, se tiver interesse vai ligar pra alguém, pro velho, pro pai, pra mãe, alguma coisa assim. E também tem aquela outra situação que nem eu tava te falando antes, que daqui a pouco eu conheço alguém, né, tem uma indicação ou outra ex-atleta que conhece algumas pessoas em frente de futebol, que pode acontecer, mas pra você ter um empresário, você tem que jogar.